O arco viário tem quase 9 quilômetros de extensão e vai ligar a GO 330 a BR 050. Duas importantes rodovias que ligam Catalão a Goiânia, Brasília e também a Minas Gerais. O governo do estado investiu mais de 11 milhões de reais na obra. A rodovia tem 3 metros e meio de pista de rolamento, acostamento de 2 metros e meio e está totalmente sinalizada. Todos os cidadãos que aqui habitam, principalmente as pessoas mais humildes e mais distantes, onde terão aqui viadutos, terão aqui toda uma rodovia humanizada e também muito bem projetada para que a pessoa ao chegar em Catalão já tenha aquela sensação de onde está entrando, porque reflete exatamente o que está dentro da cidade. Esse trecho vai contribuir para o escoamento da produção e também facilitar a vida dos motoristas de caminhões e carretas, já que a partir de agora não vai ser preciso mais entrar na cidade para chegar nas rodovias. A placa de inauguração foi descerrada pelo governador Ronaldo Caiado, prefeito de Catalão Adib Elias e outras autoridades políticas. O trecho inaugurado recebeu o nome de Arco Viário Engenheiro Mauro Campos Neto. Essa é só uma primeira etapa e que em breve a gente, juntos aqui mais uma vez com a prefeitura de Catalão, nessa importante parceria, vai estar concluindo a duplicação da entrada da cidade. Durante a inauguração, o prefeito Adib Elias anunciou em primeira mão que a cidade vai ganhar uma nova entrada com pista dupla na GO 330. Nós, juntos, estamos entregando duas e vamos continuar entregando a outra, juntos, duas obras muito importantes que demarcam o território, que marcam a sua história com o Sudeste. Adib Elias Adib Elias Adib Elias